Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente, é vídeo de recebidos, gente, recebidos lá da Shein. É um dos vídeos que eu amo fazer pra vocês, né gente, porque a Shein a gente sabe que é cheio de coisa linda, né? Vocês sabem que a Shein é parceira aqui do canal e, gente, dessa vez eu me superei porque eu pedi cada look lindo que vocês não fazem ideia. E eu não só pedi pra mim como eu pedi pra família toda, então tem look pro marido, tem look pras crianças, então eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? O vídeo tá recheado de coisa, gente, sério, sério, tá tudo em liquidação, gente, então assim vocês têm que aproveitar porque o site está com muitas porcentagens de desconto, então tá valendo muito a pena fazer suas comprinhas, tá? Ó, e ainda dá tempo de vocês pegarem as promoções de final de ano e fazer suas comprinhas aí, tá? Então, como eu disse, ó, tem look pra criança, tem look pra mim, tem look pro esposo, tem muita coisa linda mesmo, gente, ó. Tem sapato, coisa linda que chegou por aqui e eu vou compartilhar tudo com vocês. Vocês sabem que lá da Shein vocês têm cupom de desconto, tá? O cupom está passando por aqui, aplicando esse cupom vocês ganham imediatamente o desconto e fora que o site todo está em promoção de final de ano. Então vocês não podem perder e fazer suas comprinhas, tá? Como sempre, eu vou deixar linkado na descrição o link de cada peça individual caso vocês queirem comprar, tá bom? Os meus tamanhos normalmente eu peço M e aí eu vou mostrar as peças do meu corpo, a expectativa versus a realidade pra vocês compararem e ver os looks, tá bom? E assim, vocês sabem o quanto que tem de variedade dentro do site da Shein de tudo, né, gente? Lá vocês encontram de tudo, desde roupa feminina, roupa masculina, roupa infantil, a coisas de casa, de decoração, utensílios domésticos, coisinhas pra pets, enfim, gente, tem pra todos os gostos. Tem roupa do dia a dia, tem roupas mais elaboradas, tem roupa até pra você ser madrinha de casamento, formatura, enfim, tem tudo mesmo, tá, gente? É um site muito completo e o preço é maravilhoso e a qualidade também é surreal, tá bom? Mas vamos começar que eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas de hoje e aí você já vai deixando no comentário qual look você mais gostou que eu vou ficar mega curiosa de ver qual que você gostou, tá bom? Então vamos começar com os recebidos de hoje porque tem muita coisa linda. Bom, como eu falei dessa vez, não tem coisinha só pra mim, né, gente? Tem pra família toda e eu vou começar mostrando pra vocês o presente de Natal do esposo, gente, ó. O esposo tava precisando de uma jaqueta e aí eu vi essa jaqueta lá na Shein, gente, que é uma jaqueta jeans toda forradinha por dentro. Coisa mais linda, gente. Não, e vocês não tem noção da qualidade que veio essa jaqueta, gente. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês e já já eu vou mostrar como que ficou no esposo, tá? Ó, gente, ela é super pesada porque realmente é um jeans de ótima qualidade. Olha que linda, gente. Ela é um jeans dessa lavagem mais escura, né, tipo pretinha. E por dentro, gente, ela é toda forradinha de pelúcia. Ó, muito gostosa mesmo, tá? E é surreal, gente, a qualidade dessa jaqueta. A qualidade dos tecidos da Shein é impressionante. Veste muito bem. Então, assim, gente, vale muito a pena. Então quem sabe aí você tá precisando de comprar um presente pro maridão, essa é uma ótima opção, tá? Então eu pedi essa jaqueta, eu tenho certeza que ele vai usar muito e que vai ficar linda nele, ó. O tamanho do esposo que eu pedi foi o tamanho L, tá bom? Ó, esse aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou no esposo essa jaqueta maravilhosa. Viram, né, gente? Como que veste bem? Nossa, ficou maravilhosa. Ele amou demais, ele amou o presente. E com certeza ele vai surrar essa jaqueta de tanto usar, porque é uma jaqueta super versátil, né, que ela combina com vários tipos de look. Então, ele amou, gente. Bom, e a próxima peça aqui, gente, é a da Mariazinha, que eu tô super empolgada pra mostrar pra vocês. O da Radassa ainda não chegou, mas eu já queria gravar esse vídeo pra vocês, porque eu tava super ansiosa pra abrir com vocês e ser recebidos. E, gente, deixa eu falar com vocês. Mamães de plantão que me seguem, vocês não têm noção do tanto de coisa linda que tem no site da Shein pras crianças de vocês. Gente, é muita coisa linda, é surreal. E olhem só, a gente sabe como que roupinhas de crianças são caras, né? Sapato e roupas é bem caro, gente. Principalmente roupinhas mais arrumadinhas, né? E lá no Shein, gente, é surreal os valores. E as coisas são lindas demais. Não, vocês não fazem ideia. Tá aqui o de Mariazinha que eu pedi, gente. Um vestidinho, coisa mais linda do mundo. Eu tenho certeza que ela vai ficar parecendo uma boneca. Ela nem viu ainda, gente. Vou fazer uma surpresa pra ela. Mas é muito lindo, gente. Muito, muito lindo. Vocês mamães de meninas, eu vou deixar na descrição o link pra vocês, tá? Porque assim, gente, é muito fofo. É muito fofo. Olha aqui, gente. Não, não. Para tudo, gente. Olha que coisa mais fofa. Lindo demais. Eu pedi nesse tom de rosa, que vai ficar lindo nela. Aí ele tem esse detalhe de florzinhas aqui, tá vendo? E a sainha dele, gente, é toda de tulezinho assim, ó. Pra deixar bem princesinha, sabe? E olha só, pra completar, gente, ainda vem o casaquinho, tipo boleto. Gente, olha esse casaquinho. Não, fala a verdade, gente. E a qualidade do tecido. Esse aqui é um tecido que tem um pouquinho de lycra, tá? É um tecido bem encorpadinho. A manguinha dele aqui, gente, é fofadinha, ó. Pra deixar bem estilo princesinha. Os botões em caramelo. Gente, fala pra mim, se não é o conjuntinho de vestido a coisa mais linda desse mundo, se não vai ficar. Olha que lindo. E eu amei essa possibilidade de usar ele tanto no verão, de camiseta, quanto no inverno. Porque tem o quê? Tem o boleirinho, gente. Da mesma cor, do mesmo tom pra fazer o conjuntinho. Eu achei a coisa mais rica do mundo. Eu achei lindo demais. E agora, acompanhe aí a nossa modelo, né? Vestindo essa roupinha da Shein, gente, coisa mais fofa do mundo. Muito lindo, muito lindo. Ó, da Mariazinha eu peguei tamanho 4, tá, gente? Muito lindo, muito lindo. Eu estou apaixonada. Vontade de esmagar essa pessoa com essa roupa, né, gente? Porque ficou a coisa mais linda do mundo. Ela amou. Tá se sentindo uma princesa. Ficou muito lindo, né? Agora, gente, comprinha para a pessoa que vos fala que, né, vou compartilhar com vocês esse look que eu escolhi. Eu achei esse look, gente, elegantérrimo, cara de rica mesmo, sabe? Falei, não, eu tenho que ter um desse no meu guarda-roupa porque, gente, é cara de mulher rica, mulher empresária, sabe? Quanto achei, é bancária, achei de tão elegante que ele é, gente. Que é esse conjuntinho de blazer com calça de afaiataria. Gente, quando eu vi no site, eu achei impressionante. E é claro que eu vou compartilhar agora com vocês a realidade desse conjuntinho, né? Ó, estou tirando aqui do saquinho. A surreal... Gente, é surreal o tecido. É muito, muito lindo. Ó, eu pedi nesse tom de nude, que vocês sabem que eu quase não gosto, né? Então vem a calça de afaiataria com essas plissadinhas aqui, ó, que deixa bem elegante. Ela desce toda retinha, tá? E aí ela vem com blazer no mesmo tom, gente, olha só. E esse blazer, ele é diferenciado, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. O blazer, que coisa mais linda. Vem com ombreira pra deixar ele bem formalzinho. E a manga dele, gente, é toda assim, ó, toda drapeada, que fala. Não, como que é o nome? Ah, gente, ele vem tipo um elastiquinho assim, pra parecer que a manguinha fica levantadinha. O que eu amo, porque eu já uso roupas assim, né? Então eu acho que vai ficar muito elegante essa roupa. Vamos experimentar? Porque eu vou mostrar no corpo como que vai ficar. Ok, gente. Vamos para o primeiro look. Não, gente, é o que eu falei com vocês. Olha que look elegante, gente. Não, fala sério. Eu tô mostrando aqui de longe pra vocês. Eu coloquei com a minha sandália da Shein, que é coringa, vai com tudo. Eu uso ela tanto, gente, que vocês não fazem ideia. Tá amassadinho o blazer, porque, né, gente, eu tirei do saquinho e vesti aqui pra vocês verem. Ó, tem que passar direitinho. Mas olha, gente, que coisa mais linda esse conjunto. Eu coloquei aqui uma blusinha preta por baixo, tipo um... Ai, como que é? Um colan, né? Ó, bem justinha. Mas qualquer cor que vai jogar aqui embaixo vai ficar lindo. Eu achei, gente, muito elegante. Eu amei a calça. Ela veste muito bem. Como eu disse, ó, ela tem essa plissadinha aqui, ó, que deixa um detalhe bem bonito. Ó, que bonito. Depois eu vou tirar o blazer pra vocês visualizarem a calça, né? Mas olha o blazer, gente, que lindo. Ó, é um blazer mais alongado. Então deixa a gente com a sirueta mais alongada, principalmente a gente que é pequenininha. Como eu disse, a manguinha dele aqui é toda drapeada. Então ele aparece a parte mais fininha do punho, o que dá a sensação que o seu braço é mais fino. Truques, gente, ó. E veste super bem, né? São peças que dá pra usar individual também e usar juntas, gente. Eu achei muito elegante, muito cara de mulher rica. O que vocês acharam desse conjuntinho? Maravilhoso, né? Eu vou tirar o blazer agora pra vocês verem como que fica a calça sozinha. Pra vocês verem o detalhe da calça. Porque eu achei também uma calça muito bonita e versátil, né? Que dá pra usar com outras coisinhas também. Ó, gente. Tirei o blazer pra vocês verem os detalhes da calça. Eu amo esse tipo de calça. É uma calça cintura alta, o que eu acho maravilhoso. Eu amo calças de alfaiataria, calças sociais. Pelo fato, gente, que não marca a barriga, né? Deixa o corpo muito bonito. Ó, aqui tá marcando um pouquinho porque eu tô com esse colã, né? Aí tá marcando um pouquinho aqui porque é uma calça beige. Então, seria melhor usar com uma blusinha mesmo, sem ser o colãzinho. Tá vendo que o colãzinho tá marcando um pouquinho aqui, ó, tá? Então, é melhor usar com uma blusinha comum, talvez um cropped. Também vai ficar muito bonito. Mas olha que calça elegante, gente. Que calça bonita. Esse drapeado dela aqui, ó. Muito bonito, né? Olha que calça linda. Ela não tem, não desce em ar, né? É uma calça reta. Deixa a perna bem alongada. Ó, que bonito, gente. Apaixonada estou nesta calça. Com certeza vocês vão ver eu usando muito ela. Tanto no dia a dia também, gente. Porque eu amo sair de calça de alfaiataria. Vocês sabem o quanto eu uso aquela minha preta, né? E eu queria uma de outra cor. Então, olha que lindo. Amei essa calça. Look incrível. Dois em um, né? Você paga por um produto e leva duas peças. Então, assim, incrível demais. Primeira peça, então, gente, aprovadíssima. Eu vou deixar agora a expectativa, né? Eu vou deixar passando aí de novo. Como que ficou aqui no meu corpo, ó. Não, fala pra mim se não é o conjunto mais elegante da vida. Gente, tô apaixonada. Me senti mulher empresária com essa roupa de tão linda. E ela veste muito bem. Vocês viram, né? Tô apaixonada, gente. Mas agora vamos pro próximo, né, gente? Que é vestido. Vocês sabem que a Fran ama um vestidinho, né? E não poderia faltar nas minhas comprinhas de final de ano um vestido, gente. Então, eu pedi esse vestidinho aqui estampadinho. Coisa mais linda. Azuzinho. Um vestido, assim, bem leve, sabe? Bem soltinho. Eu amei, gente. Olha só. Ele é um azul marinho. E ele tem essa estampinha aqui, ó. Tipo de animal print, né? Eu achei lindo. Vem com um elástico aqui pra marcar a cintura. E eu já vou colocar no meu corpo aí pra vocês compararem a expectativa versus realidade. Eu amei. É um tecido bem gostoso. É bem fininho, sabe? Maravilhoso. Vamos ver como é que vai ficar no corpo. Vamos lá. Bom, gente. O próximo look é o vestidinho. Olha que vestidinho mais mimoso, gente. Mostrei ele aqui de longe pra vocês. Eu amo esse estilo de vestido. Vou mostrar aqui de lado também. Eu amo vestidinhos que tem esse elastiquinho aqui, ó. Bem na cintura. Porque aí você marca bem a sua cinturinha, né? Só que ele desce mais abertinho. Então, fica folgadinho. Não fica aquele vestido super justo. A gente fica mais à vontade, né? Ele é um vestido todo fechadinho aqui em cima. Tem essa manguinha aqui, ó. Meio alfofadinha. Que deixa o look bem romântico, né? Bem menininha. Como eu disse, ele é azul marinho. Com a estampa print, né? Que imita a estampinha aí de um guepardo, de um animal, né? Mas eu achei um vestido bem alegre. Bem bonitinho. Deixa eu mostrar aqui como que fica atrás. Ó. Tá? Amei o comprimento dele. É o comprimento que eu gosto em vestidos. Que fica aqui no joelho. Tô com a minha sandália. A mesma da Shein. Como eu disse, é uma sandália versátil. Então, vai com todos os looks, né? E eu amei esse vestido, gente. Amei demais. Veste muito bem. Não marca a barriga. Olha como que ficou lindo aqui, ó. E como eu disse, marca bem a cinturinha. Não tem decote, o que eu amo também. Porque aí a gente pode se abaixar, levantar pra pegar o filho, né? E aí não aparece nada. Amei o comprimento. Amei a estampa. Amei tudo. Achei ele muito lindinho. O que vocês acharam? Olha que fofo. Amei muito. Amei esse vestido, gente. Com certeza vou usar demais. Porque é um vestidinho bem gostoso, assim. Pra bater perna, sabe? No supermercado, shopping com as crianças. Porque ele é bem confortável de usar. Amei demais, tá? Bom, vamos pra próxima peça. Essa peça aqui, menina, é muito estilosa. É linda demais, gente. Eu ficava namorando porque eu achava muito lindo pra ir pra academia esse look, gente. Não. Vocês vão pirar também as meninas aí que fazem academia. Olha esse look que incrível, gente. É realmente ir pra academia estilosa. Nossa, eu amei, gente. E aí pedi esse conjuntinho aqui. Muito estiloso. Cara de blogueira, entendeu? Maravilhoso, gente. Vem a camisa. Eu pedi no tamanho M, que é o meu tamanho de sempre. Ó. Então vem uma camisa tipo t-shirt, né? Que é uma camisa maior mesmo. Ó. E eu amei pra quê, gente? Na academia. Tampar o bumbum, né? Tampar, né? A nossa, né? Então, pra gente ficar o quê? A vontade na academia. Poder fazer os nossos exercícios. E ele é muito estiloso. Ele é um tecido tipo algodão com um pouquinho de elástico. Uma malha. Tipo de elástico, assim. Eu amei essa cor vermelha aqui, maravilhosa. E aí ela vem com o shortinho, ó. Com a bermudinha. Que não é uma bermudinha super curta. O que eu gosto. Porque eu não gosto de usar short super curto, né? Eu gosto mais de bermudinha. E olha que lindo, gente. Eu tenho certeza que vai ficar lindo esse conjuntinho. Já vou colocar porque eu coloco o top embaixo e vai pra academia, gente. Com a bermudinha super estilosa pra fazer academia. Eu amei. E é claro que eu não vou usar só pra fazer academia, né, gente? Vou usar em casa também. Ou pra ir num supermercado. Uma coisinha mais estilosa e confortável pro dia a dia. Então vem a bermudinha e a t-shirt. A camisa aqui, ó. Vamos experimentar? Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá. Antes de irmos lá experimentar esse conjunto, gente, eu vou compartilhar com vocês o sapato escolhido dessa vez. Que foi um tênis todo estiloso, maravilhoso também pra ir pra academia e pra usar no dia a dia, gente. Eu tava namorando esse tênis há um tempo. Eu acho lindo. Eu vejo várias blogueiras usar e eu acho a coisa mais linda. E aí, olha só, gente. Que lindo esse tênis, gente. Não. Fala sério. E, gente, olha só. O tênis parece que você não tá pegando nada. De tão leve que ele é. Maravilhoso. Ele é branco. Ele tem essas corzinhas aqui, ó. Que é tons pastéis, né? Então tem o cinza, o rosa, que são as minhas cores favoritas de roupa. O preto e o branco aqui, gente. Eu achei esse tênis maravilhoso. Maravilhoso. Eu calço 36, tá? E aí o meu tamanho lá na Shein é 38, tá bom? Olha que lindo. E super leve. Com certeza vai ser muito confortável. E eu já quero colocar. Vou colocar o meu conjuntinho com esse tênis. Vamos ver como que vai ficar. Mas eu estou apaixonada com a qualidade desse tênis, gente. Assim, todos os sapatos que eu já pedi da Shein, eu fiquei apaixonada com a qualidade. A qualidade é surreal. E o preço, né, gente? Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Olha isso. Já vou experimentar e colocar. O que vocês acharam? Amei. Amei. Bom, gente. Hora de mostrar o conjuntinho pra vocês. A pessoa aqui faltou fermento, entendeu, gente? Eu pedi tamanho M, mas eu achei que ficou bem grandezinha. A blusa é pra usar bem larguinha mesmo, mas ela ficou bem grande. Teria que ser o P. Porém, eu tenho um sério problema. Por quê, gente? A minha coxa é muito grossa. A coxa, o quadril. Então, na coxa teria que ser o M, porque o M ficou perfeito na coxa. Ó, atrás também ficou perfeito o short, tá vendo? Só a camisa mesmo que ficou um pouco maior. Mas, gente, aí eu coloquei um pouquinho aqui prendidinha no short, né, pra usar. Mas é maravilhosa. Eu amei essa cor, é linda, mas é um look maravilhoso pra ir pra academia. A gente fica assim, você fica à vontade, ó, tampa tudo, veda tudo, né? E aí você faz academia tranquila. E o tênis, gente, o que falar desse tênis? Primeiro, lindo. Eu achei ele muito lindo. Vou dar um zoom aqui, gente, porque assim, merece. Olha que tênis lindo. Muito confortável. Parece que eu tô sem nada no pé. Muito confortável. Esse tênis, gente, com uma calça jeans, vai ficar muito lindo. Shortinho jeans. Tênis, enfim, é muito versátil, né? Mara, dá até dó de colocar esse tênis pra academia. Mas ele é muito confortável, muito confortável. Ele dá muita estabilidade, principalmente pra fazer agachamentos, né? Fazer deft lift, porque ele deixa o pé bem apoiadinho no chão. Ele é bem confortável, sabe? Então, assim, tênis aprovadíssimo. A qualidade dele é maravilhosa. E eu amei também o conjunto. O tecido é muito gostoso. O tecido da bermuda é muito gostosa. É uma bermuda que não é curta. Então, eu gosto. Pra fazer academia... Desculpem. É uma... Uma... Bem justinha. Então, é ótimo pra fazer academia na hora que a gente vai correr, né? Na esteira e tudo. Então, gostei bastante. E a cor, gente, que eu achei linda. E, assim, é bem estiloso, né, gente? Bem, bem estiloso mesmo, ó. Ficou um pouquinho grande? Ficou. Mas eu vou usar assim mesmo, gente, porque eu amo blusinhas, assim, também, mais larguinhas pro dia a dia, ó. Ir no supermercado, sair da academia, já vai no supermercado, já tá meio que arrumadinha, sabe? Então, assim, eu amei. Vou usar abessa esse conjuntinho. Lá tem de várias cores, gente. Várias... Nossa, várias estampas diferentes. Enfim, é muita variedade, né? Mas eu amei. Ficou assim atrás, ó. Tênis, tudo bonitinho. E na frente, gente, ó. O conjuntinho. Amei demais. Vocês vão ver eu usando muito. Tanto tênis, quanto esse conjuntinho. Muito lindo. Bom, gente, e é isso, né? Essas foram as peças do Recebidos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já me conta qual foi o seu favorito, tá bom? Eu, meu coração está dividido, porque, assim, gente, eu amei absolutamente tudo. A gente tem peças versáteis aí pra qualquer ocasião, né? Então, a gente tem o conjunto super elegante pra algo mais elaborado. Vestidinho pro dia a dia. Esse conjuntinho também. Então, assim, eu amei demais, tá? E não se esqueçam que vocês têm cupom de desconto. Então, já anota esse cupom pra você sempre ganhar desconto nessas comprinhas cheinhas. Uma dúvida de vocês se o cupom só funciona com as roupas que eu mostro aqui pra vocês. E não, gente. O cupom é pra todo site. Qualquer coisa que você compre. Seja de casa, roupa, pra você, pra sua criança, pro seu esposo. É, bijuteria, utensílios. Qualquer coisa que você compre, você pode aplicar o meu cupom de desconto, tá bom? E é isso. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Qual foi a sua peça favorita, que eu vou ficar muito feliz. E já aproveita pra compartilhar com aquela amiga que também ama uma promoção. E ama ficar dentro de tudo, né? Vestir roupas boas, gastando pouco, que é o mais importante, né? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!